A Ação Católica Rural esteve reunida em Seminário Nacional. Ser empreendedor de sonhos foi o desafio para uma reflexão que queremos aprofundar com a Raquel Bernardino e o Roger Madureira, que estão hoje aqui connosco. Boa tarde, obrigado por estarem entre nós. Obrigada. Então, que urgência é esta? Qual a pertinência, e comece por si, Raquel, deste ser empreendedor de sonhos para a Ação Católica Rural? Boa tarde, obrigada pelo convite antes de mais. Esta ideia surge depois daquilo que nós vivemos com as Jornadas Mundiais da Juventude e com os desafios que o Papa nos deixou, e também tendo em conta que estamos a celebrar este ano os 90 anos da Ação Católica em Portugal, faria todo o sentido podermos querer viver este grande sonho e poder transmitir aos outros a vontade de continuar a empreender o sonho por mais anos, daquilo que é a espiritualidade do movimento, aquilo que é o trabalho do movimento nas diversas dioceses, nas diversas paróquias, e sobretudo pensamos que este ano foi especial pela questão do Papa ter estado cá, com todos os desafios que nos deixou, em consonância com a celebração dos 90 anos da Ação Católica em Portugal. Roger Madureira, como é que a Ação Católica Rural quer agora dinamizar e, ao fim e ao cabo, não deixar arrefecer este entusiasmo que se adquiriu na Jornada Mundial da Juventude e que estes desafios do Papa cheguem também aos militantes e àqueles que trabalham neste setor de atividade? A dinamização dos grupos de base, porque é que faz parte da composição do próprio movimento, nas dioceses em que está implementado, a dinamização dos grupos de base passa pelo incentivo aos jovens e para o incentivo também aos menos jovens a aderir a essa mensagem do Papa, essa mensagem de inclusão, essa mensagem de que temos que sonhar e recriar todos, todos, todos um futuro melhor e tentar ajudar, na medida que nos é possível, através da campanha Cinco Pães e Dois Peixes, todos aqueles que mais necessitam e que precisam realmente de uma igreja que faça ação, que é o nome do nosso movimento, Ação, e é uma ação que se quer pertinente, impertinente e contínua. Essa campanha é uma campanha da Ação Católica Rural, que referiu agora? Sim, sim, é uma campanha Cinco Pães e Dois Peixes, que tenta ajudar os mais necessitados e aqueles que precisam não só do pão, mas também de uma palavra amiga e que nós fazemos a recolha de bens alimentares, de outro tipo de situações, ajudamos a pagar contas de água, luz que estejam em atrás de algumas pessoas, portanto, tudo pessoas que nós temos sinalizadas pelo nosso movimento, que acontece essencialmente em Viseu, Braga, portanto, mais ali para a parte de cima do nosso país, e que tem sido uma alavanca muito grande para essa nossa ação no meio, uma ação que julgamos importante e necessária nos dias de hoje. Raquel, como é que é hoje o atualizar, e nos 90 anos da ação católica, a especificidade da ACR, da ação católica rural, tanto mudou no mundo rural, não é? E como tal, admito que também na ação católica rural seja necessário caminhar e dar passos diferentes, não é? Como é que é hoje esta presença de igreja no mundo rural? Sim, tem sido um desafio, e sobretudo até pós este tempo que vivemos da pandemia, independentemente das pessoas que nós temos no meio rural, e às vezes ser caracterizado por uma presença diferente e um trabalho diferente, mas até aí se tem verificado um novo desafio, porque muitas pessoas mudaram os seus hábitos, depois deste tempo, nessa parte do que é estar no meio rural. E também porque há este duplo desafio, que é as pessoas vivem no meio rural, mas 90% se calhar do seu tempo estão em meio cidadino. Mas acho que tudo tem a ver com a concepção que nós temos hoje do que é o mundo rural, não àquela questão do agrário, como nos tempos passados, mas sobretudo este voltar ao meio rural, aos valores, à cultura que está presente no mundo rural, no meio rural, e até porque muitas pessoas procuram sair da cidade hoje para poder viver no campo, para poder ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, para contrastar com o meio da cidade, e sobretudo é repescar estes valores que se calhar fomos perdendo ao longo dos tempos e que é importante retomar. E depois também olhar para o mundo rural, como toda esta questão até da ecologia, que também o Papa nos desafia, e poder olhar para um mundo um bocadinho mais global, se calhar o grande desafio passará por este trabalho, e se calhar este empreender do sonho também passará por aí. Este fluxo da cidade para o campo, que se começa a notar, embora não seja assim algo de massa, não é? Mas é constituído desde logo um desafio, até ao próprio rejuvenescimento, alguma revitalização da ação católica rural? Acreditamos que sim, até porque nós temos que tentar pegar, não só na parte da questão dos jovens, mas até dos jovens adultos, porque às vezes quando pensamos em rejuvenescimento, às vezes pensamos só, ai, nas pessoas mais novas, mas às vezes não é só por aí, porque depois há aqui uma faixa, se calhar dos 30, 40, 50 anos, que também vai aparecendo no movimento, e que também com eles é preciso fazer caminho. E tendo em conta que se trata, no nosso caso, da ação católica rural, que nós temos estas gerações todas, desde as crianças até aos adultos, conseguimos, se calhar de outra forma, fazer este trabalho interajustional, mesmo não só nos grupos que temos mais perto da cidade, mas como nos grupos que estão nas paróquias, nas equipas de base mais rurais, porque efetivamente há locais onde nós temos grupos de crianças, grupos de adolescentes e depois os jovens e os adultos. E o grande desafio também será conseguirmos trabalhar todos em consonância para a expansão e para o melhor futuro do movimento. Roger Madureira, há um elemento que é um meio de comunicação e que liga também estes grupos base, é a vossa publicação, o Mundo Rural, que o faz há 60 anos, estão também a assinalar isso. O que é que pretende ser esta publicação, ao fim e ao cabo, que já leva seis décadas? É o meio de comunicação privilegiado do movimento. É uma revista que chega aos seus assinantes bimensalmente. Neste momento era mensal, mas agora é bimensal. E é para nós, aquilo que nós dizemos, é um pouco a nossa... A palavra é um bocado estranha, mas é a nossa arma para tentar chegar a mais públicos. E o que nós pretendemos com isso, essencialmente, é divulgar nossas atividades, portanto, pôr visível aquilo que nós fazemos, mas também formar e informar. A Revista Mundo Rural, neste momento, para além da parte informativa, é uma parte formativa muito importante, porque é utilizada pelos grupos de base para as suas atividades. Os temas que nós lançamos nas revistas são trabalhados em atividades infantis, adolescentes, jovens, adultos, portanto, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento e para a passagem da palavra do próprio movimento. Raquel, hoje, a agricultura, o acesso a alimentos, as pessoas começam a ter esta consciência de que não há coisas garantidas. Os hábitos de consumo, noutras partes do mundo, levam a que os preços disparem ou as alterações climáticas. Vai havendo uma maior consciencialização sobre esta realidade do agrícola ou do mundo rural, este mais ligado à produção dos alimentos que todos necessitamos. Sim, e cada vez mais, tanto que, como ainda há bocado falávamos desta campanha, por exemplo, dos cinco pães e dois peixes, tem sido, portanto, começou no tempo da pandemia e tem-se prolongado no tempo com o apoio a muitas famílias, porque, efetivamente, há esta escassez de bens e as pessoas cada vez têm mais dificuldade, às vezes, em adquirir os bens necessários. E também as pessoas do meio rural e não só. Creio que toda a gente, e quando ainda há bocado falávamos um bocadinho deste fluxo até do campo para a cidade, há muita gente que pensa ah, eu espero ter um cantinho onde eu possa cultivar alguma coisa, porque as pessoas percebem que é preciso alterar os seus comportamentos, a forma como se comportam na relação com os outros, até nesta parte alimentar. e, claro, que quem tem o seu pedacinho de terra e pode cultivar é menos uma ida ao supermercado, é mais uma possibilidade de controle do seu orçamento e também perceber que a alimentação poderá ser um pouco mais natural do que se consumirmos só daquilo que está na parteleira do supermercado. E a sustentabilidade é hoje também um desafio em qual o Papa não se cansa de falar, esta casa comum e este respeito pelos solos, pela natureza, pelos recursos. Agradeço muito a vossa presença e participação hoje no nosso programa nesta data redonda da revista O Mundo Rural. São 60 anos, mas eles correspondem também a uma presença muito ativa dos vossos associados, uma presença de igreja nesta área de atividade. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Obrigado.